Música Saudações, você está assistindo a DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica. Hoje nós estamos juntos aqui na sua tela para discutir um assunto muito interessante e muito pertinente para os nossos dias. Tem pessoas sofrendo com isso hoje, pessoas doentes da alma, do corpo, doentes espiritualmente falando, por conta da falta de perdão. E é o assunto que nós vamos discutir hoje, eu, o presbítero Edivaldo, o pastor Gilberto, nós vamos falar sobre o perdão e com certeza nós temos muitos recursos teológicos para falar disso. É um assunto que é muito fácil de falar, a prática é um tanto mais complexa, mas é muito fácil de falar. E nós vamos discutir um pouco aí. Quer começar? A gente volta. Como você gosta de embasar, você gosta de embasar, vamos nos Salmos, né? Salmos 86, verso 5. O que o salmista diz? Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Imagine você, assim como eu, pecador, né? Aproximar de um Deus tão grande, um Deus que tem na sua base justiça, é um fogo consumidor e sabendo de antemão que somos pecadores e se fôssemos aproximar dele e se ele não estivesse disposto a liberar perdão para nós, né? O salmista diz que ele é um Deus que quando você o invoca, quando você clama através da sua graça, ele libera perdão para nós. Então eu acho que o princípio do perdão está na pessoa bendita de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele nos perdoou, mesmo sabendo da nossa condição de pecador, ele muito mais do que nos perdoou, ele nos amou ao dar o seu filho para pagar um preço, né? Então a culpa que era minha, ele foi aquele que Jesus trouxe o perdão para mim, ele conquistou o meu perdão na cruz. Então a única coisa que o Senhor requer de nós é que também nós possamos exercer, né? Esse perdão, ser liberal no perdão. É interessante que o salmista fala que ele perdoa a todos, né? Não tem restrição, não tem barreira, não tem um limite máximo. Perdoa a todos que te invocam. Então isso é muito interessante, né pastor? Muito legal. Eu gosto muito desse embasamento que a gente sempre faz. É primeiramente saudar todos os nossos amigos e irmãos que estão sempre com a gente, né? Mas eu gosto muito desse embasamento teológico, apesar de que a gente sempre fala isso, a gente trabalha a teologia pura, simples, né? E a gente gosta muito dessa etimologia das palavras, quando a gente vai estudar isso aí. Perdão é a remissão de pena ou ofensa de dívida. É uma desculpa, é um indulto. Essa palavra indulto é muito usada nos Estados Unidos da América, né? Indulto, que no Brasil também se é conhecido, mas de uma forma assim, vamos falar, pejorativa. Também tem uma conotação do ato pelo qual a pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Ou seja, eu devia, mas alguém me perdoou, alguém saudou aquela dívida e por aí vai. Então, assim, de uma forma etimológica, eu gostei quando o Mordivaldo falou de quem pra quem. Isso é muito legal a gente saber, de quem pra quem. Então, o primeiro a perdoar foi Deus, através ou pela ofensa do homem com o pecado. Então, eu acho que o ponto de partida está lá no, vamos voltar a remontar o Gênesis, está lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. O primeiro perdão foi exatamente dali, né? Deus liberou esse perdão, ele, vamos falar assim, limpou o homem dessa ofensa. E mais tarde a gente vê isso cumprir de uma forma integral em Cristo, né? E dependendo da condição do que se perdoa, a liberação do perdão não acarreta a isenção da pena. A gente precisa ter essa consciência, né? Porque tem certas situações que a pessoa, ela faz com a outra ou com um grupo de pessoas, ou até mesmo com uma sociedade ou com um trabalho que ela exerce, que pode ser liberado o perdão, mas a pena, a consequência do ato da pessoa, ela vai ter que carregar pro resto da vida. Porque tem pessoas que acham que perdão é amnésia, né? Eu nunca mais vou me esquecer, eu perdoei, eu não vou lembrar mais daquilo. Não é isso. Perdão é você olhar para aquela situação que tanto te feria, tanto te machucou, e você não sentir nada, ficar indiferente àquela condição. Você olha para aquela situação, você lembra daquela situação, mas quando você liberou perdão verdadeiramente com o seu coração, né? De todo o seu coração, você já não sente mais aquela dor, né? Aquela mágoa, aquele sentimento ruim, você já não sente ele mais quando você libera perdão de fato. Posso dar um exemplo sobre isso aí, professor? Olha que interessante isso que o presbítero de volta acabou de falar. A pessoa peca, é perdoada, mas a consequência ou fruto daquilo ali, em alguns casos, ele é subsequente, é inevitável. Vou dar um exemplo claro disso aí. Um relacionamento extraconjugal. Alguém que é casado, mas tem um relacionamento extraconjugal. Digamos que nesse relacionamento extraconjugal, por um vacilo, por um descuido, ou como consequência do pecado, a mulher é engravida. Aí a família original descobre, ou a pessoa confessa esse pecado, ele é perdoado. É, mas o filho daquele relacionamento extraconjugal, a menos que haja um aborto, que é outro pecado, um erro justificando o outro, né? E nós não vamos entrar nesse mérito agora. Mas a outra família vai sofrer com isso. Ou seja, foi perdoado, mas tem uma consequência daquilo ali. Isso vai ser algo que vai carregar, vamos falar assim, para o resto da vida. Estou falando como consequência. Isso pode pesar ou não nessa família, a partir do momento que eles vão tratar com isso. Bom, nós acho que nós já desmembramos demais sobre isso, né? Assumindo ou não as responsabilidades dos nossos atos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Todas elas, né? Exatamente. E a gente, querendo ou não, a gente vai ser responsabilizado. Para quem não acredita num criador, a vida vai fazer isso, né? O universo vai fazer isso. Conspirar. Então é... Lei do retorno. É, você... É o bumerangue, né? Você joga, ele volta para você. E é assim que acontece. É a lei da semeadura, né? Tudo que o homem plantar, isso colherá. Então é inevitável. Semear na carne, vai colher na carne, né? É interessante, outra pergunta que se faz em relação ao perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? E é interessante que essa pergunta foi feita. Mateus, capítulo 18, versículo 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu. Eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. É interessante isso, né? Pedro veio com o auxílio da Torá, da lei, né? E Jesus amplia isso de uma forma tão grande, né? O que Jesus está dizendo é, não tem limite. Mas se você quiser colocar o limite, né? Não seja um limite tão pequeno assim, né? Já que precisa ter um limite, setenta vezes sete, tá bom. Quem geralmente gosta de fazer essas colocações é o Presbita Edvaldo. Hoje eu vou fazer a vez dele aqui. É muito legal isso. Mas sempre nessas virtudes que a gente está comentando, ele sempre fala o contrário disso aí, né? Ao passo que o próprio Deus liberou esse perdão para nós, seres humanos, a gente tem que usufruir dessa benção de Deus, porque é algo assim precioso demais para a gente ser mesquinho em não usufruir disso aí e também não liberar o perdão para alguém. Todos nós pecamos. Paulo foi categórico em falar isso aí em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Todos pecaram. Não existe nenhum homem que não é pecador, exceto Jesus, o homem, né? Ele não pecou. Mas fora ele, todos pecaram. E é interessante que eu peco contra Deus, mas eu posso pecar contra o professor Joás, contra o Presbita Edvaldo, contra qualquer outra pessoa. Contra o próprio corpo. Contra o próprio corpo, né? Isso são coisas do ser humano, coisas do pecado, consequências do pecado. Quando acontecer isso, só há uma forma. Se eu pequei, eu preciso pedir perdão. Se alguém pecou, eu preciso liberar perdão. E aqui vai uma coisa, professor, que essa teologia precisa ser muito ensinada para o Presbita Edvaldo. Essa palavra precisa ser muito ensinada. A gente tem uma... Nós temos uma mania de segurar esse perdão e dizer assim, a pessoa que me ofendeu, ela que tem que procurar o perdão. Não necessariamente. O ensinamento de Jesus é diferente. É o ofendido, né? Que procura o ofensor. Porque geralmente o ofensor jamais vai abaixar a guarda. Às vezes ele nem lembra. Para ele ele te ofendeu, talvez. Não é? Então quando o ofensor chega e fala, rapaz, aconteceu um negócio assim, sim, sim. Eu queria pedir perdão a você por isso. De repente você ficou ofendido. Puxa vida. Mas eu que deveria estar fazendo esse pedido. Pronto, a situação é resolvida. A Bíblia chama de colocar brasa sobre a cabeça. Exatamente. Já imaginou você com uma brasa na cabeça? Eu acho essa metáfora tão grande, né? Deixa a pessoa com a cabeça quente, né? Exatamente. Tem pessoas que entram em parafuso, né? Dependendo do grau da situação, né? Alguém que libera perdão para alguém que fez uma barbaridade, algo aí, né? Ou seja, fez uma citação muito forte do relacionamento, né? E é interessante isso, né? E quando a pessoa, ela libera perdão, faz bem para ela e para o ofensor. Porque o ofensor vai pensar, né? Se ele tiver um pouquinho de racionalidade, ele vai ficar com a cabeça quente. E a falta de perdão, professor, e o presidente Maldivaldo, a falta de perdão, um dia eu estava conversando com o médico, ele falou comigo que muitas das vezes algumas doenças psicossomáticas, doenças da alma que refletem no corpo, é exatamente a falta de perdão. Tem muitas pessoas, muitas pessoas que eu já li documentários, textos e mais textos, pessoas que infelizmente, isso não é regra, tá? Isso também não é, ah, é assim, todo mundo que faz. Não, mas tem muitas pessoas que fazem tratamento de saúde, como por exemplo, doença crônica dos rins, que precisa de um tratamento profundo, como a diálise, por exemplo, a diálise. São pessoas amarguradas, pessoas que foram ofendidas ou que ofenderam. De uma forma ou de outra, precisa liberar perdão. Porque a falta de perdão, ela atrofia os rins. O médico me falou isso uma vez, eu falei, caramba, esse negócio é muito importante. E a própria Bíblia fala isso. A própria Bíblia tem uma citação dessa, nos Salmos, né? Assim, é algo próximo a isso aí. Que a falta de perdão, ela seca, ela faz a pessoa secar, seca os ossos, deixa a pessoa amarga e traz prejuízo para o corpo. Se para o corpo traz prejuízo, imagina para a alma. Eu abri três passagens aqui de Mateus, né? Uma está em Mateus 8, 6. Alguém chega para Jesus, né? Para pedir cura para uma terceira pessoa, né? E ele diz assim, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. O que isso tem a ver com perdão? Mateus 4, 24, e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E um terceiro texto é Mateus 18. Aí uma leitura bem extensa, mas quem quiser ler em casa, a gente vai só citar, não vai dar para ler tudo, Mateus 18, a partir do verso 22, de um senhor que resolveu ajustar contas com seus empregados, e um lhe devia uma quantia absurda, vamos falar aí de milhões de dólares, para colocar em nossos termos, e ele rogou ao senhor, o senhor o perdoou, e ele acabou de sair da presença do senhor, que perdoou uma dívida impagável, ele teria que trabalhar séculos, 24 horas por dia para pagar, então era impagável, e ele acabou de sair com esse perdão todo, e um que devia a ele 100 reais, devia pouquinho, ele foi e encerrou o cara na prisão, até o cara pagar tudo, centavo por centavo, e os companheiros vendo isso, denunciaram, e no final do que Jesus está falando, é uma parábola, no final ele, em verso 34, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida, assim também o meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo, não perdoardes cada um ao seu irmão, a palavra verdugos aqui, é a mesma para aquelas enfermidades, do capítulo 8 que eu li, e para aquelas tormentas, do capítulo 4 que eu li, então é a mesma palavra, então por que tem gente doente, com os ossos enfermos, com tumores, com enfermidades da alma, depressão e mais um monte de coisa, porque está entregue aos verdugos, tem por alguma razão dificuldade de perdoar, e foi entregue aos verdugos, a escritura é a verdade, o que sai da boca de Deus é verdade, então a gente às vezes sofre, por atitudes, uma atitude simples, porque perdão é uma atitude, eu resolvo, eu decido perdoar, e o resto vai seguir esse curso, essa decisão minha, o que eu penso eu sou, então eu decidi perdoar, tudo que vier depois dessa decisão, vai seguir essa decisão, isso aí é o curso da vida, é assim, então tem gente sofrendo, sofrendo muito na mão dos verdugos, porque não abre mão, não quer tomar essa decisão, quem diz eu não posso, não dá para perdoar esse tipo de coisa, está dizendo eu não quero perdoar, esse é o ponto. E é tão profundo isso, quando a gente pensa em cultuar a Deus, e há uma passagem também em Marcos 11, 25, 26, que diz assim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa com alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Mas se, tem gente que não vê essas palavras, mas se, é interessante, porque eu penso em alguém que vai cultuar o Senhor, que vai oferecer um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor, e a Bíblia chega a dizer que se você lembrar que ofendeu alguém, ou que está mal com alguém, você deixa a sua oferta ao pé do altar, vai lá e conserta, e depois oferece a sua oferta, e o culto, a nossa vida é uma oferta ao Senhor, então eu acho inconcebível, impensável, alguém que se diz que serve a Deus, e que está trilhando, tem a Bíblia como regra de fé e prática, e não consegue liberar perdão. É impensável isso, por quê? Porque o princípio da palavra de Deus é perdão, Jesus veio trazer o perdão para nós, como nós já comentamos aqui, a própria parábola vai mostrar isso, quem mais foi perdoado, mais amor vai demonstrar, tem uma passagem também da Bíblia, onde tem ali uma mulher, e alguém fica julgando aquela mulher, e ela chorando, enxugando os pés do Senhor Jesus, quem muito foi perdoado, também muito amor, então, se o Senhor me perdoou, eu preciso demonstrar o meu amor, e eu demonstro o meu amor, não é para aquele que me ama, mas é perdoando, toda vez que você libera perdão, você está fazendo um ato de amor, uma demonstração de amor, aquele que te ofendeu. Nós precisamos fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não sai daí que a gente tem muita coisa para falar desse assunto ainda. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas, você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias, da biografia de um dos mais expressivos líderes, do movimento pentecostal, no estado de Minas Gerais, recomendada por influentes líderes cristãos, Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos com Conexão Teológica, hoje estamos falando sobre perdão, você que nos acompanhou até aqui, continue com a gente, a gente vai encerrar o assunto, e a gente terminou o primeiro bloco falando que se eu não perdoar aqueles que me ofendem, eu estou passível de não ser perdoado por Deus também. A gente lê a Bíblia às vezes e deixa esses detalhes escaparem. Parece que a gente não leu aquilo, e a gente sofre com isso. Tem muitas pessoas, como a gente falou, atormentado, porque não colocam em prática as verdades que aprendeu, as riquezas que aprendeu de Deus. E o mínimo que a gente conseguir colocar em prática já vai causar uma mudança extraordinária na nossa vida. E assim é o perdão. Toda vez que eu não perdoo, eu estou ficando aprisionado, eu fico preso. Toda vez que eu não perdoo, quem sofre sou eu. Aquele que me ofendeu está tranquilo, está vivendo a vida dele, não sabe, não lembra nem que eu existo. Me ofendeu e está lá de boa. E eu estou aqui sofrendo, preso. Eu preciso me libertar. Perdoar é se libertar. Perdoar é se libertar. Não é libertar o outro, é se libertar. É isso, pastor? Verdade. O evangelho é isso aí, professor. A gente sempre fala isso. O evangelho é simples, puro. E ao mesmo tempo, quem quiser entender que o evangelho é complexo, vai entender dessa forma. A complexidade do evangelho. Mas a simplicidade também. Eu vou dizer que é mais simples que complexo. Mas quando a gente fala sobre essa característica do perdão, você falou muito bem no bloco anterior, tem muita gente sofrendo por falta de perdão. Isso não é regra. Todos que sofrem é porque não perdoam. Não é isso que nós falamos. Mas todos que não perdoam sofrem. Todos que não perdoam sofrem. Por exemplo, Jó. Jó, ele sofreu. Mas não foi por falta de um perdão. Mas depois ele teve que orar para os amigos dele. E Deus mudou o cativeiro quando ele orava por seus amigos. É interessante. Jó estava perfeito. Jó não cometeu erro nenhum. Não blasfemou contra o Senhor a hora nenhuma. Estava sendo julgado injustamente. E é interessante que Deus muda o cativeiro dele quando ele ora por seus amigos, entre aspas. Estava ali, né? E é interessante que... Por que Deus não mudou na hora em que ele estava sendo ofendido? Por que Deus não mudou na hora em que ele estava sendo injustiçado? Mas mudou justamente na hora em que ele intercede por seus amigos. É interessante. Olha bem, professor. Quando a gente fala sobre essa questão de perdão, o ato de não perdoar, isso é muito sério. Por exemplo, hoje eu falo isso como um pastor, como alguém que está liderando a igreja. É muita gente que está equivocado com relação ao culto. Por exemplo, tem gente na igreja hoje que parece que não. Ah, o pastor está devendo. Não, não tem deviação. Tem coisa que Deus fala claramente. Tem fatos que levam a isso que a gente vai falar aqui agora. Mas tem muita gente que está equivocado da igreja. Por exemplo, o cara está cheio de problemas lá fora, está precisando de consertar a vida, precisando de pedir perdão a alguém que feriu, que machucou, sei lá o que que é. E vem para a igreja e acha que está louvando, que está levantando a mão, que está fechando o olho, que está adorando. O louvor dele não está passando da primeira laje ou do teto da igreja. Já pensou alguém... Divaldo leu isso aqui. Perdão, professor. Não é? Já pensou alguém que está cultuando a Deus, mas não pode visitar a sua mãe, não fala com o seu irmão? Estou falando de coisa bem próxima, de parentela. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Já pensou alguém que vai para o trabalho, mas não conversa com alguém do seu trabalho por algo... Talvez ele até tenha razão naquilo, mas nós estamos dizendo que quem libera o perdão é quem tem razão, né? Mudo de calçada. Mudo de calçada. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu não suporto ver fulano. Não vou com a cara ali, né? Não, com a cara aí nem se diz, né? Mas, assim, eu não suporto fulano. Isso não são sentimentos de pessoas que se dizem cristãos. E isso não faz bem... Se fulano for para o céu, vai fazer o quê da vida? Exatamente. Qual o céu? Será que vai ter um céu para ciclano e um céu para fulano? Então, não tem jeito. Então, assim, irmãos, você que nos acompanha, você é amigo que talvez está sofrendo com essa situação, você pode estar se perguntando, então, o que eu tenho que fazer para liberar perdão? Isso é a grande pergunta, né? Simples. O que eu tenho que fazer para liberar perdão? A liberação de perdão, olha que coisa interessante. Eu vou falar algo meu. É um breve testemunho. Eu lembro uma vez que eu congregava no Esplanada e eu morava de frente à igreja. E todo casal tem um momento lá de dar umas ranhadas. Isso é normal. No relacionamento, isso é normal. A pessoa que casou, que tem um relacionamento, fala, não, está tudo 100% e tal. Nós nunca tivemos problema. Uma hora ou outra tem alguma desavença. Isso é normal. Isso não pode ficar de um dia para o outro. Isso não pode ficar sem resolver. Mas eu lembro uma vez que eu cheguei na igreja, a esposa não tinha ido, estava cuidando da Rebeca, estava pequenininha ainda, ela não foi. Quando eu boto o pé na igreja, o pastor Toninho fala assim, você vai pregar hoje? E eu falei assim, puxa vida. Eu dobrei o joelho para orar. Eu lembrei da situação que eu tinha acabado de deixar em casa. Eu tinha dado a maior resposta, né? Porque ela não merecia ouvir aquilo. E eu percebi que ela ficou chateada. Como eu morava de frente à igreja, o que eu fiz? Deixei a Bíblia em cima da cadeira, voltei em casa e falei com ela assim, ó, aconteceu uma situação, não é porque eu vou pregar, é porque eu deveria ter feito isso antes de sair. Não é porque eu vou pregar, eu deveria ter feito isso antes de sair. Pregar foi o gatilho para te fazer ver a realidade. Exatamente. Não é porque eu canto que eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão porque eu sou crente. Não é porque eu prego que eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão porque eu preciso ir para o céu. E eu preciso liberar perdão ou alguém liberar o perdão sobre a minha vida. Voltei lá e falei com ela. Choramos juntos. Eu acho que foi uma das melhores mensagens que eu já preguei até hoje. Mas isso marcou a minha vida. Porque a gente não pode deixar as coisas para amanhã. Então, se tem algum problema, o caminho mais certo, presidente do Maldivaldo, professor Joás, se eu errei, o caminho mais certo, o caminho bíblico, é voltar e pedir perdão, consertar a situação. Só para corroborar o que você está falando, o que a palavra próprio Senhor Jesus falou em Lucas, capítulo 6, versículo 37? Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Glória a Deus. Então, quando eu libero perdão, esse perdão passa por mim também. E a grande problemática que eu vejo na humanidade hoje são pessoas que não conseguem se perdoar, que é um outro problema, né? Você comete um erro, você comete uma falha, e você não se perdoa. Quantas pessoas estão sofrendo por não se perdoarem? E aí nós vamos falar com pessoas que, às vezes, talvez estão afastadas do Evangelho, né? Você cometeu erros, você magoou pessoas, você entristeceu a sua família, você complicou a sua vida toda, e é interessante que o Senhor Jesus nos perdoa, e, às vezes, a própria pessoa não se perdoa. Não importa a situação, o problema que você se encontra nele, você precisa entender que Deus, através de Cristo Jesus, pela sua graça, Ele está pronto a te perdoar. E o que a gente mais vê são pessoas que estão sofrendo por não se perdoarem. Às vezes, até a própria família já perdoou, o próprio cônjuge já perdoou, mas Ele mesmo não se perdoa, né? E Ele não dá uma chance para Ele mesmo. Então, esse programa, a gente falando de perdão, o Espírito Santo falou muito isso no meu coração, é porque a gente precisa aprender a se perdoar. Por que nós vamos cometer erro? Por que nós somos falhos? E nós precisamos também aprender a nos perdoar. Tem pessoas que não se perdoam. Eu vou fazer uma ressalva sobre isso aí, e é bom estar falando, e eu estou lembrando, a mente vai funcionando assim. Todos os pecados podem ser perdoados, e são perdoados quando a pessoa humilha, quando a pessoa se humilha, quando ela volta-se para Deus, quando ela tem um coração quebrantado. Deus está mais interessado em um coração quebrantado do que em sacrifício. Isso é Bíblia também. Agora, só tem um pecado que não é perdoado. Nem nesse século, nem no vindouro. Foi o próprio Jesus que falou isso. É a blasfema contra o Espírito Santo. Esse aí não tem perdão. A blasfema contra o Espírito Santo, isso aí esquece. O próprio Espírito deixa essa pessoa e entrega ela as paixões, as concupiscências da vida. E nós estamos no Conexão Teológica, e é bom a gente ensinar isso também. Só blasfema contra o Espírito Santo, quem conhece o Espírito Santo. Não tem como blasfemar contra o Espírito Santo. Você que, talvez por brincadeira, você que ainda não aceitou Jesus, você que não conhece a palavra de Deus, é impossível alguém que não conheça a palavra de Deus blasfemar contra o Espírito Santo, porque tem que ser algo consciente, tem que ter conhecimento do Espírito Santo para blasfemar contra ele. Um dia alguém me fez uma pergunta, professor, como é que eu sei se eu blasfemei contra o Espírito Santo ou não? Isso era uma dúvida no nosso meio, vamos falar uns 15 anos atrás, porque era muito ensinado sobre isso, e você acabava criando uma crosta na mente da pessoa, e a pessoa ficava preocupada com aquilo. E eu falei assim, olha, um dos exemplos claros que alguém blasfemou, não contra o Espírito Santo, mas que não blasfemou, vamos falar que não blasfemou, é quando alguém sente que precisa pedir perdão, quando alguém sente que precisa consertar, quando alguém sente que precisa melhorar, essa é a ação do Espírito Santo. Agora, se a pessoa não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de ir à igreja, não tem vontade de fazer nada disso, a mente cauterizada e por aí vai, se ele não sente nada de Deus, se alguém falar a palavra de Deus, ele nem arrepiar, nem sentir desejo de voltar ao primeiro amor, aí com certeza ele pode fazer uma introspecção aí, que ele vai ver alguma coisa de errado e por aí vai. Pode saber que o blasfemador não tem preocupação nenhuma com isso também. Verdade. Ele não tem preocupação nenhuma se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, se magoou ou não o Espírito Santo, ele não está nem preocupado. Então, só o fato da pessoa estar preocupada com isso já indica que não é o caso. Verdade. Então, os passos para o perdão são simples. Começa com a decisão, eu decido perdoar. E se essa decisão não seguir naturalmente esse curso do perdão, talvez eu precise de ajuda. Aí contar com alguém próximo, alguém com coração perdoador, alguém com capacidade de mentorear, e de me direcionar para esse curso do perdão, também é válido. Até alguém intermedia a situação. Sim, alguém que liga as duas partes, o ofensor e o ofendido. E a gente pode sempre contar com a ajuda do Espírito Santo. Claro. Não é por nós mesmos. Eu penso assim, a gente que serve ao Senhor e que crê na Palavra de Deus, crê no Espírito Santo, a gente entende o que nos move. O orgulho do ser humano, o orgulho do homem, ele não deixa o homem fazer isso. Essa coisa do ser humano, eu não perdoo de jeito nenhum. Mas o Espírito que está em mim, a graça de Deus, o conhecimento da Palavra, por eu ser tão perdoado pelos meus pecados, eu entendo que eu tenho que liberar perdão, que eu preciso liberar perdão. E outra coisa que a gente tem que analisar, você não liberar perdão, você vai estar guardando um lixo que alguém está colocando dentro de você. Alguém já disse isso, que é quando você não libera perdão, você está guardando um lixo de alguém que colocou dentro de você. E você não é, seu coração não é depósito de lixo, seu coração é para guardar coisas boas. Então você precisa limpar o seu coração, às vezes, limpar a sua mente. Quando a gente fala coração, a gente está falando da mente, dessas coisas que nos perturbam, nós temos que nos livrar disso. E já encerrando aqui a minha participação, Isaías 43, 25, diz assim, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, Deus falando dele mesmo, e que não se lembra mais de seus pecados. Se o próprio Deus consegue não se lembrar dos nossos pecados, joga no mar do esquecimento, tudo de ruim que aconteceu com você, você precisa também apagar. Não é ter amnésia, como nós já dissemos, mas isso tem que ser deletado da sua mente. E se porventura, algum gatilho te fazer relembrar, aquilo não vai te causar dor nenhuma. Então você vai estar perdoando. Você precisa perdoar, se perdoar, porque nós fomos os maiores perdoados. O amor de Deus foi tão grande, que a Bíblia diz que tinha uma cédula, uma dívida, uma nota promissória contária contra nós. Mas ela foi cravada na cruz e foi paga. Então eu preciso também liberar perdão. Bom, nós já falamos de reconhecimento, de cair na situação como filho pródigo, Lucas 15, mas eu quero fechar minha participação sobre perdão, falando de Jacó e Exaú, quando Jacó atravessa o Valde de Jaboque. Só tem uma situação na Bíblia que nós conseguimos, vamos falar assim, entre aspas, vencer Deus. É quando nós reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão. Aí Deus, meu amigo, Jacó conseguiu segurar o anjo ali e falar, só sai daqui e só me abençoar. Mas ele estava buscando ali, não era uma bênção financeira, não era uma prosperidade financeira. É porque ele ia encontrar com a Isaú e foi o momento de morrer. É a maior bênção. Todas as mensagens de Jesus, a primeira coisa que ele oferecia era o perdão. E isso é para nós hoje. É isso aí. Você ouviu aí que o perdão é uma bênção, né? Quem sabe você é um desses que a gente citou que está preso aos verdugos. Você ouviu Isaías 43, 25 também. Recorra à Escritura, recorra a esse poder e se liberte, se libere. Não libera o ofensor, não. Libere você dessa opressão, dessa tristeza, desse rancor, dessa raiz de amargura que possa ter brotado. O perdão é algo poderoso e você pode provar disso, você que está nos assistindo. Continue conosco. Nós precisamos encerrar agora, mas nós estamos sempre por aqui. continue nos prestigiando e até o nosso próximo encontro.